Música Eu gostaria de começar falando desse 2016. Dizem que é um ano que não vai acabar. A gente tem que comemorar o Natal. Ah, então segura que é isso. Porque o ano novo não vai ter nada. É velho mesmo. E foi um ano terrível, está sendo um ano terrível, ele começou em janeiro deste ano, já começou assim, levando uma personalidade internacional do mundo das artes, da música, que é o David Bowie, e no dia seguinte, dia 11, levou o Gegé, o nosso Gegé de Oiá, o nosso veterano, um velho, negro, homossexual, e que, no entanto, fez com que Cuiabá inteira o respeitasse. Foi uma grande perda. Aí vem fevereiro, levou do mundo, levou o Humberto Eco, o grande comunicador, e de fevereiro, dia 28, levou o João Sebastião, nosso pintor, o João Sebastião, aquele que tem um baú iconográfico maravilhoso, onde todos se inspiraram nesse baú iconográfico. Então, você vê, o ano já começa meio assim. E teve de um tudo, né? Avião que caiu, levaram o D. Paulo Evaristo Arnos, levou o Ferreira Goulart. A única coisa boa que teve, talvez, assim, para nós aqui... Bom, puxa vida, teve impeachment, vai um presidente e entra outro. Ah... Terrível que foi isso. Nós tivemos as Olimpíadas, né? E também foi, eu acho, um refrigério nisso tudo. Bom, já começamos o ano, vamos lá. E 2017? Ah, não sei, não vai ser ainda. Ele vai ser ainda 16. Vai ser 16. Ele vai acabar, vai só até junho que ele vai acabar. Pelo menos no Brasil, é. Vai ainda seis meses, pelo menos vai dar jeito. Nessa encrenca que nós ficamos, né? Num país que ficou complicado. E para tudo tem um reflexo muito grande. Nas artes, nem se fala. Quais foram os reflexos das artes? Muitos, muitos, muitos. E eu tenho aqui uma obra, que eu acho que já que você está falando disso, eu acho que vou antecipar. Eu tinha projetado para falar no final, vou falar agora. Pode voltar a falar depois também. Também. Seguinte, olha aqui como que a nossa população brasileira está. Isso aqui é uma lata de sardinha. Olha como que nós estamos. Olha que rostos tensos, dramáticos. Isto aqui é Vitória Basaia, uma mestra da reinvenção de coisas. Bom, vamos ver o que mais que teve este ano. Nós tivemos três exposições, uma coletiva e duas individuais muito importantes, que foi a individual de Gervana de Paula, que apresentou esse seu mundo animal, que é uma provocação formidável que ele faz. e onde foi uma exposição que arrebentou mesmo para essa exposição. Inclusive, o Gervani foi, através dela, escolhido para representar com a Funarte, vai fazer uma exposição amando da Funarte em Belo Horizonte e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para levar essa exposição para lá. Aline, pensando um pouquinho, você interrompeu um pouquinho. A questão da arte contemporânea dentro do Estado de Mato Grosso, já que você falou em Gervani, Basaia, que eu acho que são dois expoentes que a gente pode ter, sim, da arte contemporânea. Nós temos outros? Mas é claro que sim. Por exemplo, a nossa arte sempre foi contemporânea. Porque tem uma mania de as pessoas dizerem assim, que a nossa arte é primitiva. Mas acontece que começou por um primitivismo. No entanto, a pintura fez com que todos esses artistas naifes, ou da terra, digamos assim, os aborígenes, eles se tornassem contemporâneos, uma linguagem contemporânea. Porque o importante é isso. O mundo é redondo. Qualquer ponto, portanto, é um ponto. Então, você pode fazer a contemporaneidade do lugar onde você está. Inclusive, o próprio Tostói já dizia, se você quer ser internacional, comece por estudar a sua aldeia. É aí que você vai se internacionalizar. E veja bem, o Salão Jovem Arte. O Salão Jovem Arte, que depois passou muito tempo sem ser editado. Se ele fosse editado desde quando surgiu, em 1976, ele já estaria agora, agora, neste ano, teria 40 anos. Mas, no entanto, ele chegou agora, este ano, no 25º Salão Jovem Arte. Tivemos no Salão Jovem Arte a participação da pintura, por exemplo, já foi bem menor no Salão Jovem Arte. Tivemos a apresentação de vídeos, diversos vídeos, instalações, objetos escultóricos, e, inclusive, a fotografia. Tudo isso faz parte de um contexto de arte contemporânea nosso em Mato Grosso. Na pintura, por exemplo, do Salão Jovem Arte, nós tivemos, fizemos uma homenagem posta, mas João Sebastião, que faleceu dia 28 de fevereiro, e o Salão Jovem Arte abriu dia 18 de maio, e onde ele, imagina, é que o Salão, ele era para acontecer já bem no comecinho do ano, mas atrasou um pouco. O João Sebastião fez essas três telas já comentando toda a cena política brasileira naqueles três trabalhos, onde ele faz uma cena sobre o Palácio da Vorada, o Congresso, e o Palácio da Justiça, algo assim, o Planalto, a Vorada e o Congresso. Ele já faz esse comentário crítico. Essas obras foram colocadas no Salão Jovem Arte. E, em consequência disso, já tivemos uma instalação do Juarez Compertino sobre a obra do João Sebastião. E tivemos outros objetos escultóricos, como, por exemplo, de extrema contemporaneidade, lá de Rondonópolis, através de Sebastião Veloz, que faz esculturas com madeira e livros com gesso, onde ele faz exatamente uma colocação onde tenta falar do gasto extorsivo de madeira para fazer papel, para fazer tudo isso. Temos o Van der Mello, com enormes objetos, bichos, bichos pantaneiros, objetos de cena feitos de uma maneira completamente contemporânea. O Van der extrapola o 2D, vamos dizer assim, sai do quadro para a escultura. Ele já tinha essa leitura quente, essa coisa... Ele começou com as esculturas mais recentemente, que não pode se dizer que seja uma escultura. São objetos escultóricos que ele faz. Escultor mesmo é o Paulo Pires de Oliveira, que trabalha com arenito. ele faz a escultura de verdade. Estava no Salão Jovem Arte também. Engraçado que nós temos esses três rapazes de Rondonópolis. Rondonópolis aparece como o segundo de maior polo, aparece com essa plástica ligada para a escultura. E nós somos um pouco assim. Nós temos poucos escultores maturados, agora que a escultura está começando a se desenvolver mesmo entre nós. Nós perdemos, em 2015, um outro grande escultor, que é o Roberto de Almeida, que fazia aqueles tatuos, todas as aquelas... Animalista, um animalista formidável na captura da forma de animal. Agora, Aline, como era exercito, na realidade, essa percepção do contemporâneo em Mato Grosso, na década de 60? Qual era a dificuldade de fazer valer essa percepção diante da cena cultural que havia na época? Na década de 60, a contemporaneidade chega ao Brasil, digamos assim. Brasília. Brasília foi a grande animadora, a grande inspiradora da contemporaneidade ou a descentralização das brasileiras. Fazer com que, antes disso, o Brasil era totalmente litorâneo. e tão litorâneo que nem Rio, nem São Paulo, você não podia falar que eram tão juntos. Eram polos, não eram polos, eram ilhas culturais. Brasília. Não conheciam a arte e nem tinha. Antigamente, quando você começasse a fazer qualquer ideia de arte, a primeira medida tem que sair daqui. Sair daqui. Out, out. Vamos embora. Vamos embora. Daqui não tem ninguém, não tem repercussão. O nosso trabalho foi exatamente, depois do advento de Brasília, inaugurado em 60, foi exatamente procurar trazer essa descentralização para Mato Grosso, fazendo com que os artistas de Mato Grosso, estou falando daquele Mato Grosso inteirão, aquele Mato Grosso indiviso ainda de 1 milhão 254 quilômetros quadrados, mil quilômetros quadrados, fazer com que não precisasse sair daqui. Então, era preciso, este ano, inclusive, 2016. Você nunca saiu daqui de Mato Grosso? Não, para morar fora, não. Já estive morando um tempinho em São Paulo. Sim, mas não precisou sair daqui para ficar tão conhecido. O negócio é esse, porque eu não posso ainda, duas coisas que eu não posso fazer, morrer e sair daqui. Não posso ainda, não tenho essa licença. Porque ainda tem que construir aqui um anexo aqui na universidade, ainda tem que ter esse serviço, não é? e se eu sair daqui, pronto, não posso. Então, isso eu tiro da cabeça, tchau. e a morte, a morte também, você é contra, como o Diário. Não, eu não vou morrer, tão cedo não. Perguntaram o Diário assim, o que você acha da morte? Eu sou contra, eu quero saber. Exatamente. Não, também sou. Vem com graça. Mas sobre isso mesmo, me parece que tem uma história, a meu ver, deliciosa, sobre como a senhora trouxe o Pietro Bardi, o diretor do MASP, para Mato Grosso. Como é que foi isso? Foi uma história engraçada. Engraçado que este ano, este ano está fazendo 50 anos dessa história. Você vê como, esse ano não vai acabar. Como é que você trouxe? Foi lá em Campo Grande, eu ainda morava em Campo Grande, porque o nosso movimento de arte começa lá em Campo Grande. E, engraçado que, vamos fazer uma retração um pouquinho ainda. Eu era para ser fazendeira, eu não queria saber, não gostava nada disso, nada de arte, eu queria ser fazendeira. Meu pai tem fazenda, tinha fazenda lá no Pantanal da Niecolândia, município de Corumbá. Nasci em Corumbá. E, eu chegava nas férias, eu torci, contava os dedos para chegar ao mês de julho para ir para a fazenda e os cavalos, apaixonada por cavalos. Bom, e eu estava lá. Tinha umas quatro dias que eu estava lá curtindo os cavalos. De repente, minha irmã tinha levado uma professora para passar as férias, amiga dela. Todos os meus irmãos levavam os amigos para passar as férias. Eu tinha só 15 anos, tinha 15 anos e 3 meses. Essa professora foi, e tinha acabado de chover, eu fui e peguei um graveto e desenhei a carinha de um perfil de um homem no chão, no chão batido. Aí ela falou, você gosta de arte? Eu falei, gosto. Conhece? Eu falei, não. Se eu te der um livro para ler, você lê? Eu falei, leio. Pois ela foi lá, no quarto dela, e trouxe um calhamaço deste tamanho, de quase 500 páginas. E eu olhei assim, folhei, não tinha uma figurinha. Falei, estou perdida. E agora? Mas eu dei a minha palavra, graças a Deus, sempre tive. E falei, então eu vou ter que ler. E comecei a ler. Não tinha luz elétrica na fazenda, acordava bem cedo, os cavalos foram ficando, foram ficando, o livro era um livro sobre a vida de Toulouse-Lautrec, aquele pintor francês da época do impressionismo, só que ele já é pós-impressionista. Pierre Lamirre, o autor, o livro chamava-se Moulin Rouge, que depois acabaram fazendo filmes e tal. Então, quando faltavam umas 50 páginas ainda para eu terminar o livro, eu falei para a professora, professora, eu não vou terminar, as férias acabaram, não vou terminar, e eu levo o livro lá para a senhora. Não, mas eu disse para você, se eu te der um livro e você lê, o livro é seu. Então, eu terminei o livro e comecei imediatamente a fazer, estudar as biografias de todos aqueles nomes que apareciam no livro. Você vê como o livro é uma coisa perigosa. Eu já esqueci os cavalos, sem nada, menos em figurinha, e eu já comecei a fazer verbete de Cezanne, de Renoir, de Van Gogh, de Monet, Manet, Pissarro, todos eles, Camille, Berte Morissot, imediatamente se interessou. Imediatamente no ano seguinte já comecei a fazer verbete. Eu sempre fui boa em fazer verbete, estudar, nasceu aonde, quantos anos nasceu, que viveu, que obras que pintou. E naquelas enciclopédias, você vê, hoje em dia, você vai na internet, você acha milhões, tudo sobre a vida. Que nada, eu ia lá na enciclopédia, tinha um, com uma figurinha de Van Gogh, um de Cezanne, um. Eu falei, mas eu tenho que conhecer melhor isso aí. e no ano seguinte eu já estava em São Paulo estudando História da Arte. Em São Paulo? Ficou quanto tempo? Fiquei em São Paulo no ano de 63 inteiro estudando História da Arte, estudando ginásio também, terminando. Aliás, para eu ir para São Paulo para fazer esse curso de História da Arte, eu inventei uma história, porque meu irmão tinha ido para fazer cursinho, eu inventei uma história, eu falei, ah, não, eu não vou ficar aqui em Campo Grande, nada. Eu inventei que eu queria fazer Química Industrial, porque não tinha em Campo Grande. eu escolhi um curso único que não tinha em Campo Grande para fazer Química Industrial. Então eu fui. Cheguei lá, minha mãe foi me levar. Chegou lá, minha mãe foi e pagou a anuidade do colégio. E eu fui assistir a aula, minha mãe sabe o que? Eu não entendi nada, estava completamente perdida no meio daquele negócio. Aí eu fui lá na biblioteca, na secretaria e falei, escuta, será que tem jeito de a gente mudar de curso? Eu quero fazer curso clássico. tem, sim, quanto que eu falei? Ela falou, o mesmo preço, graças a Deus, mas você tem que trazer uma autorização de sua mãe. Minha mãe tinha acabado de ir lá. Aí eu fui, e falei, manda aí, manda aí, e eu levei para ela. Aí cortei uma volta, tudo, para contar para ela e falei, pois é, mamãe, é que se eu falasse que queria, papai não ia me deixar vir e eu ia ficar lá e eu quero estudar a história da arte e aí não ia dar. Ela olhou para mim, aqueles olhos misericordiosos. Minha mãe era uma doce de pessoa. Ela dizia assim, será? Acabou com a minha vida, né? Então tá, e aí já fomos procurar melhor. Aí fui procurar um professor de história da arte, eu estudei história da arte. Bom, então já conhecia com meus 16, 17 anos, já tinha uma boa noção de arte. Aí eu vim, eu tenho um professor que queria, porque queria, ele tinha uma técnica de texturismo, queria que eu aprendesse o texturismo, aprendi o texturismo e fiz uma exposição em Campo Grande de texturismo em 64 e uma em Corumbá em 65 e uma em Cuiabá em 66. Né? E era difícil, mas eu já fiz esse percurso. Aí aqui em Cuiabá eu vinha por causa das festas de São Benedito, que era na casa das minhas tias, né? Você conhece, Claudinho? Minhas tias, a casa de minhas tias, tia Bem Bem, irmã de meu pai. Sim, senhora. Tia Bem Bem, irmã de meu pai, Augusto Novis de Figueiredo. E eu fazia ali. E eu vinha para a festa de São Benedito, aproveitei uma carona, não foi ninguém na exposição que eu fiz. Aí eu falei, mas que diabo, por que não foi ninguém? Ah, porque tem que convidar, os artistas não se conhecem, nenhum artista se conhecia. Lá na casa das minhas tias tinha a Inês Correia da Costa, que é prima de meu pai. Era a única que eu tinha notícia. É a única que eu sabia, a única pintora de Mato Grosso, que nem morava aqui. Ela morava no Rio de Janeiro, depois foi para Campo Grande, mora lá, acompanhando os irmãos dela. Inês Correia da Costa, uma pintora que estudou com o Portinari no Instituto de Arte do Brasil. Ela é filha, irmã de Fernando Correia da Costa e filha de Pedro Celestino Correia da Costa, que foi governador duas vezes, depois foi senador, por isso que ela teve essa oportunidade de ir para o Rio de Janeiro estudar e tal. Bom, então, não foi ninguém e eu comecei a ter uma ideia. Eu vou fazer uma... Temos que fazer uma coletiva, reunindo bastante gente. Aí eu falei com a Filipa, minha irmã de criação, ali da casa das minhas tias, corumbaense como eu, e ela falou, bom, tem Inês e tem João Pedro de Arruda, que tinha ido estudar já em Paris, tinha feito uma viagem. Falei, então vamos atrás. E fomos andando e fomos ali na Rua 13, ali na... onde era Magazine São Jorge ou Casa do Linho Puro, uma coisa assim, e vi, ia passando e vi três pinturas formidáveis na vitrine. Era de Dalva de Barros, três pinturas, três telas. Agora, a coincidência maior de tudo isso foi que ela não morava, porque ela morava em Diamantino. Ela pôs o quadro, eu falei, de quem que usa a pintura? E o rapaz falou assim, ah, isso foi uma moça que colocou ontem à tarde essa pintura aqui, falou assim, alguém vai passar e ver. Pus eu no dia seguinte, pela manhã, não passei e vi? Isso aqui não é incrível? Vamos fazer uma ligeira pausa, voltamos já já com o depoimento, vai ser o depoimento da grande crítica de arte, Aline Figueiredo. Olha, voltamos já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí